E tô voltando aqui da Tanova do Itaim, que fica na rua João Cachoeira. Já mostrei um monte de ofertas pra você, mas tem mais coisa legal pra você comprar aqui com preços super bons. Você que tá dormindo, não pode dormir por causa disso. Vamos acordar que tem muita coisa realmente com preço baixo pra você não perder. Ofertas válidas até terça-feira. Olha só, camisetas de time, pra você ter uma ideia, você vai encontrar no stand 2, tá? Com manga 3 quartos, super transadonas, golinha alta, bem estampada, 6.900 cruzeiros. Qualquer camiseta dessas aí que você tá vendo. Gente, esse preço é preço de Tanova, é muito legal mesmo. Agora pra cá, roupas femininas. Você vai encontrar muita roupa feminina no stand, cadê? Aqui, 6. E vai pagar nas bermudas, em Perolim Bras Pérola, olha, legítimo, 9.900 cruzeiros, tá? Uma coisa boa, em várias cores. Mostra lá, Tarzão, quanta cor de bermuda você vai encontrar no stand 6, por 9.900 cruzeiros em Perolim Bras Pérola. Agora aqui, mais roupa feminina. São conjuntinhos em tricoline. No stand 3, você paga um conjuntinho desses, 7.990 cruzeiros, bem fresquinho, pra você ficar à vontade no verão. Agora aqui, pra você ficar bem informado, você vai encontrar nas bancas, já amanhã, nas bancas, o estado de São Paulo. Quer dizer, hoje também, né? Mas hoje já tá de noite, não adianta comprar o de hoje. Então você sai amanhã cedinho, compra o estado de São Paulo. Além de um jornal muito legal, você vai ter a coluna Shop Tour, com a relação de todas as lojas que estão anunciando agora, no programa de sábado à noite. É a relação com o endereço e telefone pra facilitar a sua vida. Se você preferir, se você não tá afim de acordar cedo e nas bancas, você pode fazer uma assinatura do estado de São Paulo. O telefone é 858-9000, é só ligar, super fácil, de segunda a sexta, e aí você assina o estado de São Paulo. E todos os domingos, você recebe a coluna Shop Tour na sua casa, na maior mordomia. O estado de São Paulo, facilitando a sua vida. Pra facilitar a sua vida, vamos aqui, ó. Comprar uma coisinha de logo pra criançada, começar a escola? Já tá na hora, né? Meia, precisa. Tem que ter um monte, porque cada dia fica mais preta que outro. No stand 29, 1450 meias colegial, tá? Tá muito barato isso aqui, porque aí, por aí, você vai pagar bem mais caro, pelo menos o dobro do preço, hein? Agora, vamos aqui embaixo. Colares importados, furta-cor, olha que coisa mais coloridona. Continuando a promoção do stand 1, você vai pagar qualquer colar desses aqui, 1900 cruzeiros. É tanto colar bonito que até caiu no chão. Agora, pra cá, olha, tem flor. Não vou dizer o stand, não. Você vem aqui na tua nova, ele compra um monte de coisa, aproveita, compra flores pra quem você gosta muito. Vamos subir aqui em cima, que tem mais coisa pra garotada. Olha só, estojo, dá uma olhada nesse estojo aqui, que interessante, tá? Ele tem borracha, tem clips, tem apontador, tem esse aqui, que, bom, cola. Aqui, durex. Ah, tem tanta coisa. Régua, tudo que você imaginar. E olha aqui que transado. É de apertar botãozinho. Apertou, saiu. Apertou, saiu. No stand 30, você vai pagar 7.200 cruzeiros num estojo desses aqui, pra lá de transado. Coisa moderna pra criança nenhuma botar defeito. Agora aqui, ó. No stand 25, você encontra cintos, vários modelos. Tem muita bolsa. E as bolsas estão a partir de 14.990, que custa essa daqui, no stand 25. Bolsas em couro, tá? Pra cá, bermudas. Tem em tactel, ou então em popeline bem estampadão. No stand 5, você encontra essas bermudas. E essa daqui que eu tô te mostrando, ó. Essa, 3.000 cruzeiros. Preço de tonovo também. Agora, pra terminar aqui, ó. Pra cá. Sapatilhas em gobelém. Aliás, isso aqui é uma alpargata, né? Bem gostosa. Quem é que não gosta de colocar uma alpargata no verão? É muito confortável. No stand 27, 7.500 cruzeiros. E tem bolsa também que você vai encontrar lá. Mas a alpargata tá 7.500 cruzeiros no stand 27. É tonovo aqui do Itaim, que fica na rua João Cachoeira. É isso mesmo. Tô até dormindo, vi igual você. Então acorda que agora é hora de endereço. A promoção vai até amanhã. Meu Deus do céu. A promoção vai de amanhã até terça-feira. Amanhã vai estar aberta pra você de 9 até as 6 da tarde. Não vá perder. Na rua João Cachoeira, 536 no Itaim. E o telefone é 820-0268 e 829-7307, Tanover, Itaim, na rua João Cachoeira. Pra facilitar a sua vida, você fazer um monte de compra, fazer aquele lanche gostoso. Você não pode perder.